O motorista embriagado que matou um motociclista ao tentar atropelar duas travestis vai continuar preso. O pedido liminar de liberdade foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão é do ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ, no exercício da presidência. O pedido de eliminarem um recurso em habeas corpus era de um motorista acusado de atropelar e matar um motociclista enquanto perseguia duas travestis. De acordo com o processo, o homem estava bêbado. O crime ocorreu em 2017 em Fortaleza. A denúncia do Ministério Público do Ceará diz que, após uma discussão com as duas travestis, o motorista dirigiu na contramão em alta velocidade com a intenção de atropelá-las. Durante o percurso, ele atingiu uma moto. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. O motorista foi acusado de homicídio consumado e também pelo delito de embriaguez ao volante. Durante o processo, foram impostas medidas cautelares ao acusado. Todas foram descumpridas e, por isso, a prisão preventiva foi decretada. A defesa recorreu e pediu a liberdade do homem ou a aplicação de novas medidas cautelares, alegando constrangimento ilegal. O decreto da prisão não teria sido concretamente fundamentado. O argumento foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado e o caso veio para o STJ, onde o ministro Humberto Martins negou o pedido de liberdade. De acordo com o ministro, o caso não configura abuso de poder ou ilegalidade. O mérito do recurso será julgado pela sexta turma do tribunal.